O que é o presidente do Cruzeiro? As finanças do Cruzeiro são absolutamente iguais a de todos os clubes brasileiros. Nós temos um problema muito sério. É que nós estamos passando por uma crise que vem de longo, longo tempo. Torcedor tem dificuldade de ir no curso. Se você fizer dois jogos em seguida, o torcedor não tem recurso para gastar em dois jogos em seguida. Se você fizer dois grandes jogos, nós não conseguimos trazer os mesmos torcedores. Os patrocinadores, pela mesma forma, estão passando por dificuldades enormes. Então, nós, como todo futebol brasileiro, passamos por dificuldades financeiras. E isso não é segredo para ninguém. Agora, especulações que deve isso, deve aquilo, etc., sempre vai haver. Para qualquer time, sempre vai haver isso. Eu acredito até que o Cruzeiro, em relação à maioria dos clubes brasileiros, não vamos dizer, nós estamos na média, não é nem pior nem melhor. É a realidade do futebol brasileiro. Temos que conviver com isso e fazer verdadeiras mágicas, engenharias financeiras para manter uma equipe do nível do Cruzeiro. E isso a gente vem fazendo. O Cruzeiro é o Cruzeiro!